Olá! No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, nós temos um texto que talvez você já tenha ouvido antes, mas que nos diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apesar de muito conhecido, eu gostaria de chamar a sua atenção para o contexto dessa nossa leitura. Jesus estava debatendo com um mestre da lei, chamado Nicodemus. Nicodemus foi procurar Jesus na calada da noite, coberto por uma capa, com medo de ser visto pelos fariseus. E ao encontrar Jesus, quis conversar amenidades. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vê no íntimo, no profundo do ser de cada um de nós, já lhe deu uma resposta direta e focada. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E então Jesus fala sobre a fé como um veículo para que o coração receba a obra bendita de Deus, a vida eterna que Ele nos dá em Seu Filho amado, em Seu Filho unigênito, no Senhor Jesus Cristo. Talvez você até tenha um entendimento, um conhecimento sobre Deus. Acredite em Deus, seja temente a Deus, não escarnecedor e corrobore com doutrinas e teologias sobre quem Deus é e sobre o que Ele faz. Porém, não é o que o homem pensa sobre Deus, o que aquece o seu coração, ilumina a sua alma e lhe faz descansar na convenção e na certeza da vida eterna. Essa fogueira acesa no interior de todo o ser humano, que traz esse aquecer da alma, vem apenas pela fé. É pela fé em Jesus Cristo. Fé. Existe fé no seu coração. Existe fé no seu lar. Fé. Fé no Filho unigênito de Deus, para que possamos mergulhar na vida eterna e desde já descansar o nosso ser na graça e na misericórdia de Deus e Pai, Jesus Cristo. Talvez, como lhe podemos, você precise ser iluminado, que caiam as capas, que a luz brilhe, que encontremos Jesus, a luz do dia. E que a fé no Filho de Deus se manifeste, revele a obra do Pai. Que assim seja para você e para a sua casa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.